Ah, é sério? Que eu caí atirador de novo? Meu Deus, eu quero jogar uma mid. Ah, eu vou de Veigar. Me dá Lux se não quiser blindar. É. Veigar. Ó, Céus. Tô de Twitch AP, qual o pior que pode acontecer? Uma Lux de Predador, mid! O quê? Ah, o vizinho não tá jogando com uma Lux de Predador no time dela. Dele. Dele-se. Dele-se. Olha o Thresh feio. O Predador tá roubado? Que Predador tá roubado? Onde que tá roubado o Predador? Tá um absurdo o Predador. Nossa Senhora, que absurdo. Ó, vai voltar o KD, ela vai acertar. Aí, trouxe o Flash. Worth, worth. Cês tão xingando meu rato AP, né? Tão louco? Perderam a noção. Por aqui. A wave ficou boa. Eu tava me curando com a poção ainda, ó. Ah, ele foi solado, mid. Olha só. É culpa da Lux, eu tenho certeza. Sei lá qual a ideia de Predador. Deve ser pra cankar. É, o dano começa a vir. Daqui a pouquinho a gente tá dando dano. Boa, nice. Gente, essa Lux top de Predador aí, botando moral, hein? Tem um Singed aqui, mano. Parece ter um Singed por aqui. Nossa. Amei que deixaram essa kill, cara. Foi muito legal isso. Considerem o rato feliz. Não, não é normal game. Por que seria normal game? Só porque eu sou um rato AP? Que tipo de preconceito é esse? Cê tá vendo, filho, o preconceito? Com os Champions do papai. Meu Deus. O medo. Não passou nem Wi-Fi. Meu Deus. Meu Deus. Eu sou um Zương. Meu Deus. Podem subir, Piolhos. Podem subir, Piolhos. Podem subir, Piolhos. Podem subir, Piolhos. Qual o lado bom de Twitch AP? Ué, dá dano. Não é isso que os jovens gostam? Dá dano. Meu Deus. Surpresa! Estarei bem de fora? Minha Lulu. Heroína. . . . . . . . . Não, 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 não. Você vai comer tudo isso aí? Fiquei com Deus. Bota esse Attack Speed que faz... O que é isso? Chegou... Chegou uma Lux aqui. Então, o certo teoricamente é upar o quê? Mas eu quero upar o W, reduz o cooldown. Eu não vou fazer máscara. Quer dizer, depois eu vou. Eu estava escondido. A gente não morre, não. Todas essas plantas sobreviverem? Surpresa! Nossa, ele conseguiu usar no tempo certo, cara. Nossa, o cara usou o E no meu... Os ônibus do meu E, mano. Sério. Cara bom. Que cara bom. Que cara bom. A máscara não proca no veneno do Twitch, proca só no E. Por isso não é tão incrível quanto parece. O único jeito de eu não matar ele era se ele usasse o Top Watch no negócio e ele usou. Sofro. O problema é que eles tem Rengar, né? Meio preocupante. Isso aqui não dá pra arrasar! Por aqui! O LULU fez tudo, sinto muito. Vite sem... Vite sem flash. Bom, o Rengar só vem aqui e me mata, né? É uma tragédia. Tanto era uma tragédia. E no meu rosto... Tô com um desafio com você. Deve ter um brinco de um brinco! E não fazer a lúmia! Tá com um brinco de um brinco de um brinco! Você tem um brinco de um brinco? Não aprendeu como você! É uma tragédia com você, cara? E não sabem que eu acho que deve saber. Pra você eliminar, né? Pode mudar até o batal, Ostrasco se ele se levando com você! Eu quero ir de novo! De rato! De rato! Todos os homens do vídeo! Vamos lá! Vamos lá! Está bom! Estou sozinhando! Estou sozinhando! Fique bem! Segura! Vou te dar! É Lulu Protect Lulu Mas quem que é Broken aqui na conta? É o rato? Ou é? Duas vezes não, né? Duas vezes não, cretino Ah, eu não tô sendo discreto aqui Não tô sendo sigiloso 600 de True Damage a gente dá Na passiva só Jinx, não, Jinx, não Porra, Jinx Não pode ser Não, o Thresh colocou uma Pink na hora Garrata, o papai morreu No creo, enemies orros Eu vou ter que fazer zones, eu vou vender isso daqui E fazer topwatch É suicídio não fazer zones nesse jogo contra Hangar Nossa Pera, vamos Tadinho, ele se bugou todo A Lulu tá viva, a fight é nossa Nossa Mano, colocou uma Pink ali do nada Trágico Sim, isso Desgraçada, mano Era seu pet, tinha que ter esperado o pet Foi mal, Lulu Tem a Lulu, eu não sou nada E não sou mesmo A Jinx morreu na minha passiva Que dá 89 de dano por segundo por 6 segundos True Damage Ah, mas não tem um ult Não sei se é boa Nossa, ela ocultou Saiu chutado, o gato Ah, vou matar tudo sem mim Mas eu mereci, né Eu fui muito burro me matando duas vezes Coitado do Hangar Ele não tem culpa da Lulu ser tão boa Tudo boa Aí, tá vendo Eu traio a rar do horrores pra jogar com meus bonecos E perco Aí eu pego o Twitch AP E a gente ganha É que pode E a gente ganha E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.